Olá, amigos do Quarteirão da Música, queridos violonistas! Hoje vamos ver a canção de Johann Kaspar Mertz, que é um compositor do século XIX. Essa música não é muito difícil, mas eu queria passar com vocês o compasso 17, onde no primeiro tempo nós temos um ornamento. Nós temos uma semínima, uma nota mi semínima, e antes dessa semínima nós temos duas notas pequenininhas. Um mi e um fá em semicolcheias que estão ligados a esse mi. Então nós vamos tocar esse mi, esse fá, bem rápido. Essas duas primeiras notinhas são apenas ornamentos, e a nota principal aí é o mi. E junto com essa nota mi nós temos o polegar também, aqui a nota lá, né? Dessa forma também a gente vai tocar. Vou tocar o compasso inteiro. De novo. Isso vai acontecer de novo no compasso 21, tá bom? Vamos ouvir a música inteira? E aí Amém. Amém. Bom, espero que vocês gostem muito de estudar essa música. Eu também espero que a gente possa se ver em breve. Até a próxima!